Bom pessoal, aqui é o Nerd Negro chegando mais uma vez no canal Agradecendo aí aos ouvintes que estão inscritos no canal E aqueles que ainda não são inscritos, por favor Não deixe de dar o seu like aí assim, de compartilhar nas redes sociais E de se inscrever no canal, ajuda a nós aí, tá ok? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você cria aqui assim repartições No seu site e no blog aí assim e tal De uma forma bem simples, tá ok? Pra isso vamos fazer o seguinte Essas repartições que eu estou dizendo é isso aqui Vou mostrar no blogger pra vocês Aqui Visualizando Opa, visualizar blogger Vamos lá, tá aqui ó Como é que eu crio essas repartições? Uma forma bem simples pra que vocês possam ver aí É o seguinte Nós vamos chegar aqui, já tem uma página teste aqui ó Eu vou simplesmente chegar Eu vou colocar mais uma coisa aqui, tá ok? Só pra vocês verem como é que é feito Já tem duas criadas, vou criar um novo marcador Nesse novo marcador eu vou escrever o que for Vamos colocar aqui assim Por exemplo Cozinhas Você pode escrever o que você quiser, tá pessoal? Cozinhas aqui Tal Ok Coloquei aí o que eu quero Tá aqui, marcador cozinhas Tá ok? Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou Automaticamente agora que eu já coloquei, já criei essa postagem Eu vou lá Na minha página do blogger lá E eu tenho aqui O meu marcador Cozinhas Aí eu vou fazer o que? Vou copiar esse endereço do link aqui Ó Copiar o endereço do link É só isso? Não Pra mim criar o negócio lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui Num layout de páginas Que é onde eu acabo fazendo Todo o esquema que é assim Do blogger, né? E tenho aí assim As fãs Aí eu vou aqui Nessa repartição Tá vendo? Páginas Editar Aqui eu crio Tá vendo? Adicionar link externo Por aí, mosquito Isso E escrevo lá o que eu vou assim Que eu coloquei, né? Cozinhas Já tá criado Ainda não Aqui ó O endereço do link Eu colo aquele endereço que eu criei E aí eu faço o que? Simplesmente Tá vendo? Eu ponho aqui em Salvar link Já terminei? Não Salvar aqui embaixo novamente E aí Quando nós formos lá Só pra conferir Formos lá Para a nossa visualização de blogger Vamos ver que Já tem aqui Criado A nossa abinha Cozinhas aqui Qualquer coisa que eu postar E colocar Nesse marcador de páginas Aqui Né? Nas postagens Ele já vai tá aqui ó Tudo que eu colocar Nesse marcador de páginas Ele vai indo Pra aquela coisa lá Tá ok? Então é facinho de você criar Isso você pode fazer em qualquer blogger E criar várias páginas Aí assim Dependendo do seu blogger Qualquer coisa que você quiser Colocar aí Tá ok? Espero que tenha ajudado você Você que tem essa dúvida aí Assim que Possa Ver isso aí assim Passar pros seus amigos Gostou do vídeo Deixe o seu likezinho aí assim Reparte Compartilha Pra rapaziada Eu sou o Nerd Negro Fui Tchau